É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Você que chegou até aqui, bem-vindo ao lado B do Cultura Livre, onde tudo acontece. Hoje eu recebo aqui Karina Vor, muito bem acompanhada por Guisado, André Lima, Mau e Bruno Buarque. Eu acho que os meninos têm que sensualizar depois, na próxima apresentação que eu fizer, vou exigir mais, tá bom? Tá combinado? Vamos fazer mais uma? Uou, vamos. Qual vai agora? Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Você não podia esperar Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou Que pena eu não sou O que você quer de mim Eu sou uma pessoa má Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Você não podia esperar Você não podia esperar Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz Do Jesus Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar Quero saber se você aceita ele como for Eu menti pra você Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Eu menti pra você Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Eu menti pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou O que você quer de mim Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Yoló 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 Quero saber se você aceita ele como for Vai lá E já lá E aí 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 Karina Abur Karina Abur Eu menti pra você A composição é dela Karina Muita coisa aconteceu né Nesse tempo todo Depois desses dois discos Você cantou com um monte de gente especial né Com Wanderleia Com Marina Lima Qual foi a coisa que mais te deixou de pernas bambas nesse tempo? Todas na verdade Todo show Todo show rola uma perna bambinha Em algum momento Ou todos os momentos E E Mas várias pernas bambas Pernas bambas assim Na verdade acaba que Amigo é perna bamba Mas você finge que não é né Mas aí É Edgar foi uma perna bamba A história de Marina também né Que foi tipo Toca o telefone Ah Marina quer falar com você Aí Ah Então tá Alô Oi Marina Aí não Vamos fazer uma música juntas E tal Para o meu próximo disco Vamos Perna bamba total E rolou Foi massa Foi bem massa E E teve a história com Wanderleia Que foi um show também Tipo Dia da Mulher E era eu, Marina e Wanderleia E Foi a primeira vez que eu vi Wanderleia de perto E eu nunca tinha visto um show de Wanderleia também Então foi bem louco assim Porque apesar de eu saber que ela não era só a Ternurinha Embora a Ternurinha não seja também só Mas ver ela de perto cantando daquele jeito E ver como ela é tão louca, tão forte, tão absurda no palco Uma ideia totalmente diferente dessa coisa de Ternurinha Foi massa descobrir isso ao vivo Ver ela Que é uma coisa que eu achava Mas que era muito na base de ver de longe né E ver isso de perto foi muito impressionante assim Foi maravilhoso E aí quando ela cantou Eu menti pra você com a irmãozinha assim nos quartos Foi perna bamba total Pergunta aqui do Leo Lima Pergunta se ela curte bandas de rock Quais as bandas que ela curte? Não Curto assim Carinambu e banda É Banda de rock Cidadão Estigado Cidadão Estigado Cidadão Estigado ACDC É Um monte mais Sei lá Um monte de rock Cecília perguntando E o cenário musical do Brasil atual? Tá massa Karina? Tá maravilhoso sempre na verdade Nunca deixou de estar eu acho Música no Brasil é uma coisa que sempre é maravilhosa Assim É Desde que eu nasci que eu acho maravilhoso E escuto coisa de antes que eu nasci Também acho maravilhoso Não tem isso Acho que é de acordo Essa coisa do que aparece no jornal Que aparece na televisão Acaba tentando guiar muito isso E não é É Uma das visões Que pode A televisão O jornal E os sites Podem mostrar Uma parte massa do que está rolando Ou não De acordo com várias outras coisas Mas eu acho sempre maravilhoso Sempre tem muita coisa massa acontecendo No Brasil De música Mesmo assim Carina, você fez teatro É Eu estudei teatro também E Eu Eu particularmente parei Porque achava muito difícil conseguir Sobreviver daquilo Você acha que teatro é mais difícil do que música? Ou você não? Rapaz Estava até outro dia desse falando disso Eu acho que Porque Música Teatro Qualquer tipo de arte Não tem nada a ver com dinheiro Assim Nada Ela O que ela é E aí você Adapta isso Para as coisas que tem a ver com dinheiro no dia a dia E pode rolar Você pode fazer sucesso com o show Com o disco Com o programa Com a peça Com o espetáculo de dança Ou sei lá o quê Mas isso é muito É Você tem que saber fazer essas outras coisas Para isso rolar no sentido do dinheiro Mas não tem nada a ver, né? Música Eu acho que sempre Você tem aquela chance de tocar no bar Seu violãozinho Seu tecladinho Seu tamborzinho Teatro e dança Velho Teatro e dança É A galera sofre mais É mais puxado, né? Porque É É isso Eu acho que Em qualquer arte que você faça Você sempre tem que contar com isso, né? Tentar ver onde é que está rolando aquilo Em forma de um emprego Ou em forma de algum dinheiro De vez em quando, sei lá E ver se acontece Com teatro e com dança Talvez seja mais difícil Isso tem muito a ver com imagem Mais ainda Até Música também acaba tendo, né? Show e tudo Mas Dança e teatro Eu acho mais funk Principalmente dança Admiro Todo mundo Menino, vocês estão quietinhos? Está tudo bem? Eles são tímidos Vocês são? Imagina Vocês estavam fazendo mó vozeirão aí Antes de começar Faz aí Quem vai, André? Boa tarde, Brasil Olha só Está vendo, gente? Vamos fazer mais uma? Sim Qual vai? Para ser romântica? Para ser romântica? Para ser romântica? Perto de você Perto de você Não me vejo Só De você Quero distância Bem pequenininha Nem ia imaginar O sol você conquistar Nesse dia Nesse dia Esse viaduto lindo Como o calendário de verão Do mês que a gente tá Na cidade Que continua linda Continua linda Continua linda Que continua linda Continua linda Hoje eu dei Cássia romântica Perto de você não me vejo só De você quero distância Bem pequenininha Hoje eu dei Pra ser romântica Perto de você não me vejo só De você quero distância Bem pequenininha Nem ia imaginar O sol você conquistar Nesse dia, esse viaduto lindo Como o calendário de verão Do mês que a gente tá Na cidade que continua linda Continua linda Que continua linda Que do I am Fica na casa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto